Porque também em Vila Velha, um menino de 13 anos é acusado de esfaquear uma vizinha. A vizinha contou que esse menino pediu abrigo na casa dela, depois de brigar com a mãe. Aí ela acolheu o garoto, deixou ele dormir lá. Durante a madrugada, ela acordou sendo esfaqueada. Essa mulher é auxiliar de estoque, levou várias facadas. Kaique Dias vai conversar com a gente ao vivo, passar as informações. E agora, pouco chegou a informação de que o menino apareceu morto. Kaique Dias, que história! Pois é, Felipe, pois é, que história, né? Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no S1. Primeiro explicar porque a situação toda, o contexto dessa situação toda, né? Essa vizinha mora na casa de cima e esse menino morava embaixo. Moravam ali no mesmo prédio. Segundo a vizinha, ele pediu abrigo a ela para ficar durante a madrugada, dormir na casa dela porque tinha brigado com a mãe. Pediu para dormir na casa da vizinha, então. A vizinha estava com um menino de 4 anos de idade, que é o filho dela, e ela também tem uma recém-nascida de 4 meses que não estava lá. Durante a madrugada, quando todo mundo já estava dormindo, esse menino foi até o quarto dessa vizinha e esfaqueou. Foram 8 golpes, foram 8 facadas que ele deu no pescoço, no braço e também na mão dessa vizinha. Essa história aconteceu de uma madrugada por volta de uma hora da manhã. E agora há pouco chegou a informação para a gente de que esse menino apareceu morto em Vila Velha também. E quem traz mais informações para a gente agora sobre esse caso, está acompanhando, é o Elton Ribeiro. Fala aí, Elton. Muito bem, Kaique. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está junto com a gente aqui na TV Gazeta. A gente está ao vivo aqui do local onde o corpo do menino foi encontrado, no bairro, aqui entre o bairro Cobir de Cima, também São Torquato, e o corpo do Samuel Gonçalves Dias, de 13 anos. O pessoal da perícia está fazendo o último reconhecimento do corpo ali, fazendo as últimas perícias do corpo, antes dele ser recolhido. Isso aconteceu, esse corpo foi encontrado. O pessoal aqui do bairro acabou notando aí que esse corpo foi colocado aqui por alguém por volta das 10, entre 10 e 10 e 15 da manhã. E as primeiras informações é que esse corpo deve ter sido arrastado. O Arimelo está pilotando a nossa câmera. Deve ter sido arrastado. Aliás, lá de cima desse ponto é um beco que tem lá de cima no bairro Cobir de Cima. Ali é um beco onde foram encontrados projéteis também, e também manchas de sangue e sinais de que o corpo foi sim arrastado aqui para essa parte de baixo, onde a gente está agora, no bairro Alvorada. São três bairros interligados, muito próximos aqui. O bairro Alvorada é esse ponto que a gente está. Um pouquinho mais para trás, à esquerda, fica o bairro de São Torquato. E lá onde foram encontrados esses sinais, esses projéteis e as manchas de sangue, é o bairro Ocobi de Cima. A família do rapaz está por aqui. Obviamente, está todo mundo muito abalado, a mãe chorando bastante, não conversou ainda com ninguém da imprensa, os colegas que estão aqui acompanhando esse caso. Enquanto isso, a população vai olhando. É aquilo, né? Ninguém dá informação, ninguém viu nada, nenhum movimento, nada que indique que alguém tenha deixado alguma suspeita de que alguém tenha deixado esse corpo. Em que condições alguém deixou esse corpo aqui? Os peritos conversaram com a gente, disseram que tem sim marcas de perfurações, mas isso ainda vai ser visto. Como os projéteis foram encontrados lá na parte de cima, isso ainda vai ser confirmado, se essas perfurações são realmente de bala, mas ele também tinha hematomas. Então, há a possibilidade de que ele tenha sido também agredido antes de tomar esses tiros, antes de ser alvejado, de ter tomado os tiros que acabaram levando à morte do garoto de 13 anos. Kaique, dá mais detalhes desse caso para a gente, meu irmão. É com você agora. Elton Ribeiro, pois é, essas informações que você está trazendo desse adolescente de 13 anos que foi morto, ele que durante a madrugada, segundo essa vizinha, esfaqueou ela durante a madrugada enquanto ela estava dormindo. A gente acompanhou esse caso de cedo, a vizinha conversou com a gente, disse que estava muito aterrorizada ainda com essa situação, com tudo que aconteceu e não queria retornar para essa casa. Ela estava morando de aluguel lá, havia cerca de um ano. Quando ela chegou, esse garoto já estava morando há muito mais tempo com a mãe, há muito mais tempo lá. Ela chegou, já conhecia ele desde criança e não entendeu por que isso aconteceu, por que ele fez isso. Acompanhe na reportagem que eu fiz com o Ronaldo Rodrigues. Foram oito facadas ao todo, cinco na região do pescoço, outras no braço e na mão, no momento em que a auxiliar de estoque se defendia. Ela foi esfaqueada hoje de madrugada em casa e disse que foi por um menino de 13 anos. Isso aconteceu no bairro Cobir de Baixo, em Vila Velha. Ela conta que ele pediu para dormir na casa dela, porque havia brigado com a mãe. E eu fui arrumar o colchão dele, do lado do meu filho. Quando foi meia-noite, pouco para uma hora, ele acordou me esfaqueando. E aí a gente entrou em luta corporal, ele me deu cinco facadas no meu pescoço. Foi quando eu consegui tomar, segurar a faca da mão dele e eu botei ele para fora da minha casa. A vítima é vizinha do garoto, há cerca de um ano. Mora em uma casa de dois andares, na Avenida Senador Robert Kennedy, que liga a Avenida Carlos Lindenberg a São Torquato. Apesar de morar há menos tempo na casa, ela conta que conhece o adolescente desde muito novo e não entendeu o que motivou o crime. Não tem motivo algum. Eu acolhi ele. Se eu tivesse pelo menos brigado com ele, falado não, aqui não, tal, ele poderia ter vindo no não e feito. Confiei, porque eu vi crescer, mas aconteceu isso, por pouco ele não tirou minha vida. A gente conseguiu conversar com a mãe do adolescente de 13 anos, mas ela não gravou entrevista. Ela contou para a gente que conversou com o filho por volta de 10 horas da noite, quando ele chegou no jiu-jitsu, e percebeu que ele estava alterado. A família acredita que ele pode ter ingerido bebida alcoólica ou utilizado algum tipo de entorpecente. A mãe contou que não brigou com o filho, conversou com ele e foi dormir, e não sabia que ele tinha saído de casa. A auxiliar de estoque ainda lembra dos momentos com medo e apavorada. A reação é maior quando ela pensa que o garoto dormiu ao lado do filho dela, de 4 anos. E também lembra da recém-nascida de 4 meses, que estava com a mãe dela na hora em que tudo aconteceu. Graças a Deus que minha mãe pegou minha filha ontem, porque se minha bebê de 4 meses estivesse na cama, eu não sei o que poderia ter acontecido. Eu não sei se ele, não conseguindo vir para cima de mim, se ele ia para cima da minha filha, eu não sei. Eu não sei se foi um surto, eu não sei o que ele teve, mas eu estou sem acreditar até agora. E queria saber, eu queria saber o porquê que ele fez isso comigo. É, gente, enquanto a gente estava preparando essa reportagem, eu e o cinegrafista Ronaldo Rodrigues, a gente ainda não tinha informação de que esse adolescente, de que esse menino morreu, né? O adolescente de 13 anos de idade. A gente só tinha informação da situação de que ele tinha saído e não apareceu mais. E a Polícia Civil, no meio desse contexto, mandou uma nota para a gente, dizendo que o caso, no caso, o esfaqueamento dessa mulher, seria investigado, será investigado, pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher, a DHPM. E que não tinha, ninguém tinha sido preso ainda. Além disso, a polícia não iria passar mais informações para não atrapalhar as investigações. E agora teve esse novo caso, né? No caso, o homicídio desse menino de 13 anos, que também será investigado pela Polícia Civil. E também a relação entre esses dois casos, entre ele ter aparecido morto agora e a situação que ele provocou, segundo essa vizinha, durante a madrugada. Tudo isso vai ser investigado pela Polícia Civil. Mas claro que chama a atenção, né? de todo mundo, da polícia, da gente aqui também. Um adolescente de 13 anos aí, suspeito de ter esfaqueado a própria vizinha, no momento que foi pedir abrigo. Segundo ele, tinha brigado com a mãe. A mãe acredita que ele tenha usado bebida alcoólica ou drogas também. E agora ele aparece morto durante esta manhã. Chama muita atenção, Felipe, infelizmente. É, Kaique, não dá para saber, né? O que aconteceu aí, tristeza para os familiares desse menino de 13 anos e um quebra-cabeças agora para a polícia poder montar, já que depois disso que aconteceu durante a madrugada e que ele esfaqueou ali a vizinha, esse menino foi encontrado morto numa rua ali do bairro Cobir de Cima, em Vila Velha. Kaique, obrigado, tá? Vou seguir aqui.